O Censo 2022 teve início no dia 1º de agosto e vai até o dia 31 de outubro. Nós estamos aqui para saber sobre a nova modalidade que agora as pessoas podem responder os questionários através da internet e também através via telefone. Eu estou aqui agora com o Bruno, que vai falar um pouquinho sobre essa nova modalidade. Foi uma novidade que o IBGE trouxe para o Censo Demográfico do presente ano, de 2022, para facilitar a vida da população. A gente sabe que está em momentos já diferentes desde a última coleta de 2010. Facilitar também essa coleta de dados do IBGE para que consiga retratar de maneira mais fiel possível toda a população brasileira. Essa questão da divulgação que o IBGE está fazendo já desde antes do início da coleta está ajudando bastante. Muita gente na cidade recebendo, disposta a receber o Censo. Temos sim uma pessoa ou outra que não conhece o IBGE, mas com todo o cuidado possível, com toda a explicação possível, trabalho de divulgação que vem sendo na imprensa local, agradecer a vocês também, agradecer toda a mídia falada e escrita também, o pessoal da Polícia Militar do 10º Batalhão aqui atendendo toda a região, está dando um suporte também. E eu acho que não vamos ter muitas intercorrências aí na coleta no município de Rolim de Moura. De antemão ali vai fazer um contato, pegar alguns dados, e-mail, telefone, que é gerado uma senha de acesso, um e-ticket que é entregue ali para o morador, para que possa acessar. E cada pessoa vai ter um código ali justamente para poder identificar. Então, de antemão que a pessoa precisa, de repente você não tem tempo de responder no momento ali, o ideal é que a entrevista seja presencial, enquanto aqui é um questionário muito extenso, então o recenseador está com os conceitos ali em mente para tirar as dúvidas da pessoa, mas também tem essa opção da coleta via internet, a pessoa confirmando os dados ali para o recenseador pode posteriormente fazer, lembrando que tem um prazo para ocorrer essa coleta por internet também, porque senão as demais áreas do IBGE podem entrar em contato com a pessoa também para fazer entrega de novos e-tickets aí, ou tentar a entrevista presencial novamente. E também a opção por telefone, pode estar conversando com o recenseador, diretamente com o recenseador, aí cada caso relativizado, depende da disponibilidade da pessoa, do recenseador também como é que está, para fazer essa coleta através dos telefones, lembrando que cada recenseador, o seu smartphone tem um chip atrelado a ele ali, que pode fazer o contato com as pessoas aí, quem quiser fazer a coleta por internet e também por telefone. Tem alguma maneira que as pessoas podem identificar um recenseador? Como já mencionei, o 10º Batalhão está dando suporte também para a gente, através do 190, todos os recenseadores, os funcionários do IBGE estão trajando colete com crachá de identificação, através desse número de 0800 do IBGE pode ser feita a identificação também, temos sites aí do IBGE que pode ser feita essa identificação para testar a veracidade aí do recenseador que está se deslocando até as casas, e através do 190 também a população pode ficar à vontade aí para descarpo 190, que o subcomandante já me afirmou que passou para todas as cidades aí de abrangência do batalhão, para que toda a população tenha segurança em responder ao Censo Demográfico 2022. O último Censo Demográfico ocorreu em 2010, era para ocorrer no ano de 2020, infelizmente devido à pandemia que nos pegou aí mundialmente, teve que ser adiado para o presente ano de 2022, e o IBGE, através desses dados, que busca retratar a população brasileira, onde vivem, como vivem, quantos vivem, através da aplicação desses questionários, vai subsidiar todas as políticas públicas, seja na área de infraestrutura urbana, onde já foi feita uma pesquisa prévia aí do entorno dos domicílios, pegando dados de calçada, dados de bueiro, boca de lobo, e seja através de políticas públicas também na área dos próprios domicílios, saneamento básico, né, porque tudo isso está englobado aí nos questionários. Lembrando também que esses dados de população são extremamente fundamentais para o Fundo de Participação dos Municípios e o Fundo de Participação dos Estados, né, então muitos municípios aí carecem dessas informações do IBGE, muitas informações só vêm através do IBGE para atualizar esse número de população, número de pessoas em determinados bairros, né, para que só assim consiga o município, o Estado, seja o governo municipal, estadual, federal, consiga realizar as políticas públicas da maneira mais fiel com a realidade da população brasileira. Bruno, chega a ser obrigatório ou é mesmo um exercício de cidadania em responder esses questionários? Olha, a gente espera que toda a população entenda, o principal objetivo por trás da realização do censo demográfico, né, como cidadãos, o IBGE busca apenas retratar a nossa realidade para que assim consiga, as políticas públicas consigam chegar da melhor maneira possível. Mas sim, há uma lei que o IBGE, que obriga o cidadão a prestar informações para o IBGE, né, uma lei já anterior à Constituição aí. A gente espera que não chegue, né, em tal momento aí de chegar a obrigar dessa maneira. Primeiro, os recenseadores estão preparados aí para fazer, tirar todas as dúvidas da população da maneira mais educada possível. O censo já é, na verdade, o bom censo, né? Exatamente, Marcelo, fazendo esse trocadilho aí, responder o censo já é um movimento aí de bom senso por parte da população. A gente está contribuindo não só com o presente, mas também com o futuro do nosso país, as pessoas que estão por vir aí também, a nova geração. Como você bem disse, um exercício de cidadania aí, responder o censo demográfico. Vale lembrar também a questão do sigilo das informações, né? Muitas pessoas têm essa desconfiança quanto ao sigilo, mas o IBGE trata esses dados apenas de maneira compilada, né? O IBGE adentra ao domicílio da pessoa, recolhe os dados ali através dos questionários, e isso não é divulgado, quando esses dados forem tratados, eles não são divulgados de maneira individualizada, são apenas de maneira compilada para ver como os domicílios são caracterizados, como aquela determinada quadra é caracterizada, a quantidade de moradores que tem num bairro, num município. Então, para a população ficar tranquila também, esses dados não são divulgados, não vai ser divulgado os nomes, CPF, nada do tipo. O IBGE apenas quer saber as características realmente dos moradores e dos domicílios para subsidiar, já mencionado aqui, as políticas públicas e todos os demais movimentos aí das esferas de governo. Já tem já dados de coletas, uma porcentagem de coletas que já foi realizada? Temos sim, Marcelo. Aqui temos uma equipe, apesar de estarmos com um déficit aí de pessoas, devido a desistências, algumas pessoas fizeram treinamento e acabaram não assumindo, mas com os recenseadores que temos em campo aí, já estamos encaminhando no dia de hoje para 30% dos domicílios de Rolim de Moura. Lembrando que temos recenseadores tanto na zona urbana, quanto na zona rural, já fazendo esse recenseamento. Agradecer também o pessoal do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que também está dando essa força, divulgando nos grupos de WhatsApp das linhas aí, os recenseadores que já estão em algumas linhas, não são em todas, conforme os setores forem finalizando, outras linhas irão abrindo para os recenseadores poderem trabalhar. Mas hoje estamos encaminhando para cerca de 30% dos domicílios de Rolim de Moura. A coleta está indo muito bem, graças a Deus.